Agradecer a prazer de todos, especialmente do nosso amigo Júnior do Ara ZM, que recebe aí esse paruzinho em homenagem ao ZM. Eu gostaria de uma salva de palmas ao ZM, esse parceiro que vem contribuindo muito aí com o Jair todo, e a todos vocês que vão participar desse paruz especial. Então, gente, são quatro animais, quatro animais inéditos. A gente fala assim, mas não é querendo dizer que os animais sejam ruins. É porque às vezes teve um contratempo, pôde estrear, e agora já é uma maneira de chamar os quatro animais inéditos. Então, todos correrão de 48 quilos, vocês viram na apresentação, estão todos os quatro bem apresentados, os treinadores estão de parabéns. E amanhã às quatro e meia, vamos saber quem será o ganhador desse paruz especial, ok? Então, o Júlio, todo mundo já sabe como é. Capitão, vai tirar quanto? Só quinze. Agora é quatro cinco. Quinze, vinte, vinte e cinco. Quinze, meia, tá bom. Fala com a capa, tirar vinte. Vinte. Só quatro, número? Não, tá bom, vinte. Se tirar vinte, eu jogo dez minutos, né? Não, pra tirar vinte. Não, ali, é só organização pra eles, gostei. É que eu... Não, falou pra aquele, mano. Só cinco minutos, tirar vinte.